E é isso aí família 108, como é que vocês estão aí? Tudo tranquilo, tudo na paz? Espero que todos vocês estejam bem, graças a Deus eu estou muito bem Bora para mais um vídeo para o nosso canal aqui, Jefferson 108 Hoje a gente vai responder mais uma dúvida aí, essa dúvida é do João Vitor Gazzoni, beleza? Ele falou assim, Jefferson tudo bem? Então meu amigo, sempre vejo seus vídeos aqui e eu ando de moto há pouco tempo Porém, quando estou em um asfalto de noite, os carros jogam farol na minha cara Percebi que isso pode causar um acidente, existe alguma maneira de se proceder Quando algum carro joga o farol na cara? Muito bom, de moto, do motoboy à noite Bom, beleza, vamos lá João, vamos responder sua pergunta aí, é uma excelente pergunta Antes da gente começar a falar, me segue aí no meu Instagram pessoal Me segue no meu Instagram, jefferson__108, tá? Esse é o nome lá do meu Insta É só você pesquisar como jefferson108, já vai aparecer para você aí na primeira opção A mesma foto que está aqui no meu perfil do YouTube é a que está lá no meu Instagram, beleza? Vamos nessa, vamos lá, me segue lá, participa dos sorteios que eu estou realizando lá Totalmente gratuito, para você que é meu inscrito aqui, que é meu seguidor do YouTube, tá? É um clube de vantagens para você pessoal, é de graça Não paga nada para participar, fechou? Participa lá, que vocês merecem, é tudo para vocês aí Não fica de fora não, estamos juntos Bom, João, olha o farolzão desse carro aí, está vendo? Um Jetta, top, xenonzão estralando É uma excelente pergunta, tá? Que você me fez E o que acontece, cara? O segredo, olha o carro que está vindo do lado de lá também Ele está vindo com o farolzão altíssimo Ele vai atravessando ali na rua, pá É um farol bem alto, tá? Mas vamos lá Existem alguns pequenos macetes aí Que a gente vai aprendendo, né? No decorrer da nossa caminhada, no dia a dia aí O segredo, cara, é você não olhar para o farol do carro que está vindo Na mão contrária a você, tá? Por exemplo, eu estou aqui andando no bairro Dentro do bairro da minha cidade, certo? O que acontece? Por onde que eu vou me basear? Aqui na minha cidade tem essas As guias são pintadas, está vendo? Uma cor branca ou está escurinha? Outra branca ou está escurinha? Então, se o cara está vindo com o farolzão altão E eu estou em uma via um pouco escura O que eu vou fazer? Eu vou tentar me basear pela guia ou pela faixa central Cara, a rua vai ter um fim, mano Seja um acostamento, seja lá o que for Se você estiver em uma pista, em um viaduto, em uma rodovia No lado direito, como tem um acostamento Mesmo que a pista não tenha um acostamento Tem as faixinhas brancas pontilhadas E essas faixinhas brancas pontilhadas Tem aqueles, a gente chama aqui de olho de gato Quando bate o seu farol Naqueles olhinhos de gato Naquelas, um negocinho, sei lá Como é que eu vou chamar? Aqui a gente chama de olho de gato, mano Não sei como é que vocês falam aí Está vendo aqui no meio da rua? Aqui tem alguns, ó Só que esses daqui já estão apagados Está tudo destruído, mano Mas tem uns pontinhos que refletem a luz do seu farol Aí quando o seu farol bate nele Ele parece, ele meio que acende Ele reflete o seu farol São refletivos Então você se baseia por ele Para você não ir para o lado do acostamento No caso do bairro aqui Você se baseia pela faixa do meio Aqui eu estou enxergando a faixa do meio Porque está iluminada a via Está iluminada a rua Mas no caso de uma rua totalmente escura, mano Está vindo um carro lá do outro lado Com o farolzão a milhão Na minha cara Como é que eu vou fazer para me basear? Você tem que entender da seguinte maneira A rua, ela vai ter que ter um fim Não vai? Ou seja o fim do asfalto Ou seja os matos no canto da rua Alguma coisa vai estar identificando o fim Desse asfalto Então você tem que se basear nisso Se de repente não tem acostamento E a rua não tem acostamento E também não tem iluminação Não tem aquelas faixinhas pontilhadas branca Você vai se basear como? Olha para o mato Olha para o fim do asfalto Alguma coisa você tem que se basear, cara Você tem que direcionar a sua visão Para um lado oposto do farol Se você... Porque a nossa tendência Se aparecer um obstáculo na nossa frente Na minha frente aqui agora A tendência do meu cérebro Assim, automática É olhar fixo para o obstáculo Então o segredo é eu Criar alternativas Desviar desse obstáculo, tá ligado? Então a mesma coisa você O carro está vindo do lado contrário a você Farolzão alto Estralando na sua cara Não olha para o farol A tendência Seu cérebro vai fazer com que você queira olhar Diretamente para o farol Porque chamou a sua atenção Certo? Então Você desvia o olhar Olha para outro lugar Que você continue olhando para frente Para o caminho que você está seguindo Mas fora dele Ou você olha para baixo do carro Ou você olha para o chão Para a faixa amarela Para a faixa branca Enfim, cara Se aqui tivesse um carro vindo ao contrário Farolzão alto Eu ia me basear nessa faixinha amarela Aqui da rua Nessas brancas pontilhadas Alguma coisa Na guia Eu ia me basear em alguma coisa Você tem que pensar dessa maneira Se você olhar diretamente Para o farol do carro Que está vindo ao contrário Você, irmão Já era, velho Infelizmente Você pode acabar se perdendo Ele vai ofuscar a sua visão Sua visão vai ficar escura Você pode realmente Que nem você falou aí Acabar se envolvendo em algum acidente Isso não vai ser legal Tá? Então a dica é essa daí, meu irmão Aqui não teve muitos carros Vindo na nossa mão contrária Porque Aí, ó Tá vendo? Eles estão com o farol baixo Mas a tendência é essa Olha para o chão O farol do carro Que está vindo na mão contrária Vai iluminar a rua O chão A faixa Aí você já utiliza isso Utiliza isso aí Para poder Você não se envolver Em nenhum tipo de acidente Fechou? Espero que tenha ficado legal Aí bem claro Esse vídeo Comenta aqui para mim, pessoal Como é que ficou O vídeo ficou legal Ficou bacana Deu para esclarecer legal Fui claro nas palavras De repente Se não ficou bom também Deixe uma crítica aí Construtiva As críticas São boas Para ajudar No desenvolvimento Do canal Tá bom? Comenta aí Deixe aquele like Para me fortalecer Fortalecer o nosso canal Para me incentivar também A gravar novos vídeos Para vocês aqui No YouTube Fechou? Que a gente sempre quer procurar Trazer conteúdos legais Bons conteúdos Para vocês aqui No canal Fechou? Tamo junto Forte abraço Fiquem todos com Deus aí Até os próximos vídeos Tá ligado que é nós Depois de nós É nós de novo Vamos que vamos É isso mesmo Forte abraço Tchau 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 Tchau